Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar. O Rio Grande do Sul tem mais de duas mil mortes de pacientes com diagnóstico de coronavírus. E a gente abre a edição de hoje com um balanço oficial, os números oficiais da Covid-19 aqui no Estado, conforme os dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com 42 mortes notificadas nas últimas 24 horas, subiu para 2016 o número de óbitos ligados ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Já os casos confirmados agora são 71.479, 461 contabilizados de ontem para hoje. Quase 7 mil pessoas que testaram positivo estão em acompanhamento e 62.546 já se recuperaram. Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul seguem liderando o ranking das cidades gaúchas com maior número de infectados. Todos os dias a gente traz aqui para você os números, um balanço de como está avançando o coronavírus no Rio Grande do Sul. E são números que representam vidas, perda de vidas também. Ajudam a contar a história da pandemia e é por isso que a gente vai conversar agora, para avaliar o comportamento da pandemia no Estado. Vamos conversar ao vivo com o professor do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da URDS, Álvaro Ramos. Professor Álvaro, eu sei que você toda semana está fazendo uma análise desses números da Covid. Da semana passada para cá, o que mudou no Rio Grande do Sul? Boa noite. Boa noite, Belva. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, a primeira coisa que a gente tem que observar é que os dados do Rio Grande do Sul, eles apresentam uma grande represagem, ou seja, eles demoram um tempo até consolidar. Então, quando a gente fala da semana passada para essa semana, a gente em geral tem que fazer previsões com base nessa represagem. A gente não consegue dizer exatamente o que aconteceu, porque vai demorar até a gente descobrir. Mas só que, observando essa represagem, o que aconteceu? A gente estava numa aceleração mais ou menos forte no Estado, e essa semana parece que deu uma pequena desacelerada. Só que a gente ainda está num patamar alto. Desacelerar não é que a pandemia está recuando, a gente só está avançando um pouco menos do que na semana anterior. A gente ainda está avançando muito mais do que, por exemplo, a média do mês de junho. Então, a gente fica com aquela dúvida. Será que essa semana realmente teve uma desaceleração? Ou será que essa semana, simplesmente essa represagem, essa demora nos casos entrarem no sistema foi um pouco maior? Então, a gente ainda tem que esperar um pouco para ter certeza, para ter uma notícia muito positiva. A gente poderia estar vivendo um momento de platô, uma certa estabilização com números no alto. Ao mesmo tempo, as pessoas querem muito fazer a previsão de quando a gente vai chegar no pico, para depois a situação começar a melhorar. Existe alguma previsão sua no momento, já que você está fazendo essa análise semanal, com vídeos, inclusive, no seu canal do YouTube? No Rio Grande do Sul, a gente teve uma pandemia, digamos assim, atrasada. A gente conseguiu, no início da pandemia, fazer o famoso achatamento da curva. Isso foi fundamental para a gente diminuir muito o número de óbitos que a gente teve aqui no Estado. Imagina que só hoje a gente chegou a 2 mil óbitos. É um número grande, é um número assustador, mas é menor do que se a gente comparar com outros lugares, até com a mesma população. Então, a gente tem uma pandemia, uma epidemia, no caso, que ela vai demorar um pouco mais para chegar no auge do que o Brasil. O Brasil está chegando no auge agora, no início de agosto, talvez tenha chegado ali no final de julho. A gente vai descobrir isso mais adiante. E o Rio Grande do Sul, eu não acredito que ele esteja no auge ainda. Eu acho que vai avançar um pouquinho mais até final de agosto, setembro, a gente vai estar no auge da pandemia, provavelmente. Se a gente conseguir barrar mais agora o avanço da epidemia aqui, a gente até conseguiria chegar no auge antes, e talvez na próxima semana ou nas próximas semanas. Mas só que aí teria que ter uma maior visão do isolamento social, o que a gente não está vendo. Então, por enquanto, a minha previsão mais otimista seria essa, no início de setembro. Para chegarmos no pico, então. E em Porto Alegre, como é que está a situação? A gente tem essa discussão crescendo agora sobre reabertura ou não, muitos setores pressionando. Qual é a sua avaliação da situação na capital? Olha, com sinceridade, eu estou torcendo, eu entendo a dificuldade dos comerciantes, mas só que do ponto de vista da epidemia, eu estou torcendo que a reabertura não aconteça, porque não é o momento. A gente está num momento de grande aceleração. A gente teve uma grande aceleração no início de julho, a gente saiu de uma média em junho de 650 novos casos por semana, para 1.300 casos em uma semana de julho. Depois ficou 1.100, 1.200, ficou uma faixa ali mais ou menos constante, e essa semana aparece de novo, porque a gente sempre trabalha com a represagem, que voltou para a faixa de 1.300 casos registrados em uma semana. Então, o Porto Alegre está estável há 3, 4 semanas, mas está estável em um patamar muito, muito alto. E as UTIs estão muito supernotadas, isso daí a gente viu que da semana passada a gente tinha chegado num auge de 316 pacientes exatamente 7 dias atrás. Hoje a gente está com 318 pacientes em UTIs. Então, tem uma noção de estabilidade durante essa semana, mas a gente tem que ver que essa estabilidade, ela também está junto com um grande número de óbitos. Porto Alegre está... Os óbitos estão preocupando, estão me preocupando muito, porque não só os óbitos estão acelerando, mas a taxa de letalidade está crescendo muito. A gente está com uma taxa de letalidade de 4,2%, quando ela já foi por bastante tempo, na casa de 2,1%, ou seja, é o dobro de letalidade. Significa que mesmo com uma maior testagem, ou seja, a gente está testando pacientes também de menor gravidade, as pessoas estão morrendo mais de Covid-19, e quanto mais, exatamente o dobro a mais. Isso é muito, muito preocupante, porque alguma coisa está acontecendo com o sistema de saúde, porque a gente sabe que a testagem está sendo ampliada. Então, eu estou muito preocupado com a taxa de letalidade de Porto Alegre. E se a gente aumentar, se a gente abrir agora muito mais e dar aquela falsa sensação de normalidade, ela pode aumentar. Momento delicado. Professor Álvaro Ramos, obrigada por nos ajudar e avaliar a situação atual da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Muito obrigado. E já que estamos falando em Porto Alegre, tem notícia da chegada de vacinas aqui para a capital, o primeiro lote da vacina chinesa Coronavac, que entrou na sua terceira e última fase de testes. O Brasil faz parte da pesquisa por meio de um acordo firmado entre o Instituto Butantan e a empresa Sinovac Biotec. Vão participar ao todo 9 mil voluntários de 12 centros de pesquisa em seis estados. O Hospital São Lucas da PUC já recebeu mais de 5 mil inscrições de voluntários interessados em participar do estudo. A lista com os 850 profissionais da saúde selecionados deve ser finalizada nesta semana. Os participantes serão divididos em grupos e vão ser monitorados após receberem as vacinas. E os municípios estão intensificando a fiscalização de aglomerações e descumprimento de regras de distanciamento social em geral para conter a propagação do coronavírus. Olha só. Em Bento Gonçalves, foram montadas barreiras sanitárias nos distritos e na Avenida Planalto. As equipes de fiscalização atenderam 40 denúncias de aglomeração. 17 estabelecimentos foram notificados e multados. Três acabaram interditados devido à reincidência. Por falta de máscara, 53 pessoas foram multadas. Já na região do Vale dos Sinos, as equipes de fiscalização da Prefeitura de São Leopoldo encerraram duas festas na madrugada de domingo. Foram encontradas pessoas sem máscara de proteção e aglomeradas. Quatro viaturas da Guarda Municipal e duas da Brigada Militar atenderam a ocorrência. Denúncias de descumprimento do decreto e de aglomerações podem ser feitas pelos telefones que aparecem no seu vídeo. E agora vamos trazer as notícias sobre as bandeiras. O mapa do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, que chegou à sua décima terceira rodada, entra em vigor amanhã com seis regiões em bandeira vermelha. Caiu o número de regiões em bandeira vermelha. Na comparação com o mapa preliminar, quem traz as informações é a repórter Fernanda Bastos, que acompanhou o anúncio feito pelo governador Eduardo Leite em live agora há pouco. Fernanda, boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. As 12 regiões preliminarmente classificadas como de alto risco para contágio eram 12. Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Taquara, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Bagé, Pelotas, Santa Rosa, Lajeado e Santo Ângelo. Um percentual que chegava a 77% da população gaúcha em 340 municípios. Na transmissão ao vivo nessa tarde, o governador Eduardo Leite divulgou o mapa definitivo após as análises dos 34 recursos apresentados ao gabinete de crise na semana passada. Das 12 regiões preliminarmente classificadas como de risco alto para contágio se mantiveram 6. Lajeado é a única que vai entrar amanhã na bandeira vermelha e estava antes na Laranja. As demais regiões em alto risco são Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre e Passo Fundo, que seguem com os protocolos para aplacar a contaminação. 165 municípios integram essas regiões em bandeira vermelha, o que representa quase metade da população do Estado. E 65 dos municípios nessa bandeira vermelha poderão adotar protocolos de bandeira laranja porque não tiveram mortes ou internações em decorrência da Covid-19 na rodada passada. Nessa rodada, o Estado acatou, então, os pedidos de reconsideração para permanecer no risco médio das regiões de Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Santa Rosa, Bagé e Pelotas, que ficam na bandeira laranja, assim como as regiões de Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Erechim, Ijuí, Uruguaiano e Santa Maria. Nas regiões de risco médio, as restrições de atividades para conter a circulação são menores, sinalizando aí uma melhora nos indicativos de mortes e ocupação hospitalar. O governador afirmou que houve uma estabilização dos casos na comparação com os meses passados. Vamos conferir. ao longo do mês de maio, ao longo do início do mês de junho, boa parte do mês de junho, o Estado esteve majoritariamente em bandeira amarela ou laranja, enquanto a maior parte dos outros estados brasileiros estavam fechados, o Rio Grande do Sul estava com menos restrições, e aqui, ao redor da final do mês de junho, do mês de julho, a gente observa uma situação em que o Estado precisou, de fato, ter mais restrições por conta de um avanço do número de casos. E agora a gente entra em agosto com uma expectativa, pela estabilização que a gente observou dos indicadores, de um agosto mais tranquilo. Embora muita gente tenha superstição ao mês de agosto, a gente entra no mês de agosto com uma melhor expectativa pelos indicadores do Estado. Outra reunião entre o governo do Estado, a direção da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, e 27 associações regionais. E a expectativa é de que seja debatida a alteração no modelo de distanciamento controlado. A proposta do governador é que os prefeitos tenham mais autonomia para atender às demandas locais, sobretudo de empresários, que reivindicam a retomada das atividades, Dalva. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. Uma boa noite. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem previsão do tempo. E as informações da cultura, inclusive com um curso online de artes cênicas, saiba como participar. A gente já volta. Estamos de volta com as informações do tempo, que continua firme amanhã. E as temperaturas seguem agradáveis para essa época do ano. Veja a previsão no mapa. O dia vai ser ensolarado na fronteira com a Argentina, nas Missões e na região central. Parcialmente nublado na Grande Porto Alegre, no Sul e na Serra. E depois de algum frio pela manhã, as temperaturas ficam agradáveis. Na capital, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Variação entre 14 e 27 em Santana do Livramento. E em Caxias do Sul, os termômetros variam dos 11 aos 24 graus. E agora a gente traz as informações da cultura. Começamos falando de teatro. Que tal fazer aulas online de atuação durante essa quarentena? Pois o grupo Nelique de Porto Alegre está com inscrições abertas para cursos assim que começam a partir de 17 de agosto. E é por isso que nós vamos conversar agora, ao vivo, com a atriz e produtora do grupo, Lauren Braga. Lauren, essas aulas não são só para profissionais, não. Tem para profissional, para iniciante. Conta para a gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sim, estamos com as matrículas abertas para os nossos cursos online. A gente teve um primeiro semestre de aulas online, foi bem sucedido. Então, nossos alunos estão gostando bastante e abrimos turmas novas para o segundo semestre. Todas as aulas acontecem de forma remota, online e ao vivo, com professores excelentes. E a gente tem desde teatro para iniciantes, que são para as pessoas que querem ter esse primeiro contato com o teatro, se desenvolver pessoalmente. Também temos teatro para profissionais, para quem quer ingressar nessa carreira de ator, entrar no mundo artístico. Temos também para executivos, para as pessoas que querem se desenvolver profissionalmente já na própria área que ela exerce. Também temos os teatros especializados, como o teatro de Shakespeare, o teatro performativo, o teatro do Absurdo, entre outros. Porque não é só para quem quer trabalhar como ator, também ajuda muito na desenvoltura, né? Mas, Lauren, conta um pouquinho para a gente também sobre o trabalho do Grupo Neely, que vocês já estão na estrada aí há 15 anos. Isso. O Grupo Neely, que significa Núcleo de Experimentação e Expansão da Limagem Cênica, faz 17 anos esse ano. Ele iniciou em 2003, sempre com oficinas, aulas, encontros de processo criativo, criação de espetáculo, debates, seminários, entre outras coisas que a gente fez. O Neely nasceu e se consolidou em uma ocupação cênica no Hospital Psiquiátrico São Pedro. E, por um tempo, também passamos para a usina do gasômetro, que são os centros culturais aqui de Porto Alegre para ocupações artísticas. E, atualmente, a gente tem uma sede própria, que fica próximo à área central de Porto Alegre. Inclusive, nesse ano, a gente completa quatro anos de casa. Agora, imagino que para vocês deve estar sendo mesmo um desafio adaptar as aulas de teatro, que é uma coisa, normalmente, bastante coletiva, né? Fazer uma adaptação para cursos à distância. Como é que funciona a dinâmica das aulas, que são ao vivo, né? É isso. Nesse primeiro momento, a gente foi descobrindo. Acho que é uma novidade para todo mundo, né? É o que aconteceu. Então, a gente teve que se reinventar, pesquisar bastante, descobrir um pouco da tecnologia também para conseguir avançar. E funcionou super certo. A gente descobriu que dá para fazer teatro à distância, online. Os nossos alunos têm essa dinâmica, estão envolvendo bastante. A gente faz via algumas plataformas digitais. E, assim, a gente tem um retorno bem bom. Os professores dão orientação, conseguem assistir. A gente faz parte teórica, consegue fazer a parte prática. E também a interação entre os alunos. Tá certo. Para a gente encerrar, dá para a gente o serviço. Como é que faz quem tiver interesse? Como faz a inscrição? Claro. As matrículas podem ser feitas pelo nosso e-mail, que é cursosnelic.com. Pelo nosso site, que é www.nelic.org. Também temos o nosso Facebook, que é Nelic Teatro e Performance. E o nosso Instagram, que é arroba Nelic. Tá bom. Obrigada, Laura Embraga, pela sua entrevista e participação aqui no Redação TV. Uma boa noite. Sucesso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. E a gente continua falando de teatro. Agora, teatro de bonecos. O tradicional evento cultural do município da Serra Gaúcha já tinha sido adiado para novembro. Mas, devido à pandemia, foi transferido para o primeiro semestre de 2021. A data ainda não está definida. A Fundação Cultural Canela informou que prepara um mini documentário sobre o Festival de Bonecos, que deve ser divulgado pelas redes sociais entre outubro e novembro deste ano. A pandemia está mesmo afetando bastante a cultura. Uma crise dessas proporções era algo que não estava nos planos de ninguém do setor cultural, que foi um dos primeiros a sentir os impactos da pandemia. E com eventos cancelados, a produção de composições e disco entrou em um novo ritmo. Está seguindo um novo ritmo com lançamentos musicais. Agora, migrando, claro, para as plataformas digitais, sendo feitos de forma virtual. Conheça os novos trabalhos da banda Fantomáticos e também da Cusco Baio. Tudo produzido por agora. Sem perspectiva de poder subir aos palcos, no início do mês de julho, a Fantomáticos lançou nas redes o segundo single do quarto álbum de trabalho. A música Boa Noite Porto Alegre também ganhou um videoclipe que foi produzido em casa. Segundo o guitarrista e vocalista Augusto Sterne, foi a pandemia que determinou o rumo da produção do videoclipe. Como a gente não tem possibilidade de sair e fazer grandes gravações, não tem nem equipe para isso, o que a gente fez foi o seguinte, cada membro da banda está contribuindo com filmagens, a gente discute ideias antes, o que a gente quer, o que a gente imagina. Cada um dos membros filma um pouquinho em casa, como consegue, geralmente com um celular ou uma câmera velha. E eu estou finalizando tudo aqui, juntando tudo, dando um tratamento. Eu acredito que, na verdade, foi legal porque essa limitação que a gente tem acabou direcionando para coisas que a gente normalmente não faria. E, por um lado, ficou bem legal, ficou criativo. Então, acho que, enfim, tirar das situações ruins, o melhor. Também lançando o trabalho, o clipe de Desafogo, a Cusco Baio fez uma montagem com imagens captadas de bastidores na pré-produção do disco Não É Bem Assim. Com o mote A Arte Vai Salvar o Mundo, e entre influências do reggae e do folk, Rafael Froner, voz e violão do grupo, explica o inusitado processo criativo do momento. Os eventos ao vivo vão voltar depois que estiver tudo estabilizado, quando tiver uma vacina, enfim. Nesse sentido, a gente acalmou o coração e percebeu que, bom, não tem o que fazer, não vamos nos desesperar, vamos aguardar o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente promoveu algumas lives e, graças a Deus, graças a Deus não, graças ao nosso trabalho do começo do ano, a gente tem o material para lançar como singles, né? Que foi isso que aconteceu. Lançamos O Brasil Vai Acabar em maio, lançamos agora em julho o Desafogo e, provavelmente, daqui a um ou dois meses, nós vamos lançar um terceiro single, né? Com uma produção legal e tudo mais. A Fantomáticos tinha começado a produção do álbum antes da quarentena, mas o processo de finalização sofreu um impacto. Já que o Escubaio também trabalhou virtualmente, já que os integrantes vivem em cidades diferentes. Então, a forma que a gente conseguiu dar continuidade a esse processo foi finalizar essas poucas gravações que ainda tinham, de forma caseira, cada um na sua casa. Então, eu gravo um instrumento que falta aqui, envio para o Pedro, ele grava o dele, ele envia para o Rodrigo e a gente vai fazendo assim. É legal que a gente conseguiu dar uma boa continuidade para o nosso processo de gravação, mas, assim, em termos de ensaio e conseguir tocar juntos, a gente não tem conseguido fazer mesmo. Acho que, para a gente, é difícil. A gente gosta desse contato, dessa presença. Acho que vai ficar para depois que passar toda essa loucura. A gente se reúne diariamente na internet, nós conversamos o tempo inteiro, a gente faz reuniões, nós temos várias equipes trabalhando em cima desse disco, não só os cinco membros da banda, mas a equipe do projeto, da burocracia, da assessoria, a produção musical, a questão das plataformas, tem três dezenas de pessoas trabalhando junto com a gente nessa questão. Então, é necessário, claro, termos reuniões semanais e diárias para resolver isso aí. Nesse ponto, estamos sempre nos reunindo, né? Seja por Skype, seja por Whereby, por WhatsApp, etc. Mas as composições, como eu sou o principal compositor da banda, elas meio que continuam acontecendo. Eu tenho composto bastante coisa. Em meio a toda uma cadeia de produção, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, que intermedeia a relação entre compositores, intérpretes, editores e produtores, e os canais e espaços públicos que executam as obras, registrou o crescimento de novas composições. Um computador e uma conexão, e som e vídeo podem ser distribuídos, tornando a divulgação musical mais democrática para quem cria. E além de trabalho novo, tem música antiga sendo adaptada. A música Façamos, Vamos Amar, gravada por Elza Soares e Chico Buarque, com letra original de Cole Porter, ganhou uma adaptação para ressaltar a importância do isolamento social durante a pandemia. Criada pelo vocalista da banda Calote, Bruno Bonelli, essa versão recebeu o nome de Façamos Quarentena, e já tem clipe, um clipe gravado por um grupo de 30 músicos da região sul do Brasil. E é com essa música que a gente se despede. Hoje, então, a seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-Enem. O Redação TV volta amanhã, às seis e meia da tarde. Se cuida, uma boa noite e até amanhã. Os cidadãos no Japão fazem Lá na China um milhão fazem Façamos quarentena Os espanhóis, os lapões fazem Lituanos e letões fazem Façamos quarentena Os alemães em Berlim fazem E também lá em Vão Tchau.